E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mostrando mais uma vez aí a construção do meu pai, certo? Tá parada porque a gente tá esperando chegar o bloco pra começar a levantar as paredes. Foi comprada uma carrada fechada, tem mais ou menos um mês, um mês que a gente tá esperando chegar. A Lini vai tá colhendo aqui uma plantinha pra gente plantar lá em casa. Enquanto isso eu vou mostrar ali, certo? A questão dos terrenos. Eu ia ficar com dois terrenos ali, mas um ficou pra minha irmã, um dos dois que ia ficar pra mim ficou pra minha irmã, o outro ficou pra mim. E meu cunhado, meu cunhado mora em São Paulo, ficou com dois, certo? Dizendo ele que em julho, mês de julho, ele vem pra construir alguma coisa no dele. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a questão dos terrenos aqui. A gente comprou as estacas de concreto, como vocês vão tá vendo aí, e passamos quatro fios de arame, mas eu vou trazer mais arame e passar mais. Só pra demarcar os terrenos mesmo aí. Vocês tão vendo aí as estaquinhas. Então esse terreno ficou assim, ó, de uma estaca a outra dá 10 metros, certo? Então dessa estaca aqui pra essa, é um terreno. É do meu cunhado, do Jair. Esse outro aqui também é do meu cunhado, certo? Do Jair. Esse aqui ficou pra minha irmã. Esse aqui ficou pra minha irmã. E esse por trás desse muro aí, certo? Esse outro aqui, ó, a partir dessa estaca. Dessa estaca pra aquela, por trás desse muro, é o meu. É um terreno de 10 por 20, certo? É, não tô com condição de construir agora. Mas eu vou ver se eu consigo fazer ali, pelo menos a sapata. Eu vou começar a limpar, eu vou limpar os quatro. Vou limpar o meu, da minha irmã, os dois do Jair. Vou limpar os quatro. Capinar esse mato todo aí, tirar. E vou ver se eu consigo fazer, pelo menos, a sapata ali no final, lá, de um quarto e um banheiro. Eu vou tirar uma foto da planta que eu fiz. E vou tentar anexar aqui no vídeo, aqui, ó. Certo? Pra vocês verem. Tentar entender mais ou menos desse jeito que eu quero construir. Mas, em início, eu só vou fazer mesmo um quarto e um banheiro. Certo? Eu quero dividir aqui no meio. Como ele é 10 por 20, eu quero deixar a casa dividida no meio. 5 por 20 pra casa. E o outro pedaço, o terreno dividido ao meio, 5 por 20. Ficar um lugar pra mim fazer um ponto de trabalho, certo? Quero fazer um ponto de trabalho dentro do próprio terreno. Então, pessoal. Aqui um desenho, certo? Eu ainda tenho que passar por papel original. Mas vai ser esse aqui, ó. A rua vai passar aqui. Aqui a rua, certa frente. Então, aqui o fundo do terreno, o canto. Vai ser um quarto, um banheiro, certo? A gente vai começar fazendo só esse pedaço aqui, ó. Esse quarto, com esse banheiro. A porta vai ser aqui. Porque no futuro, aqui vai ser um corredor. Que vai dar acesso aos outros condos. E aqui uma cozinha, cozinha e sala. Apenas um balcão dividindo. Então, daqui, certo? Do canto do terreno pra cá, 5 metros. E daqui pra cá, a gente tem mais 5 metros livre, certo? Pra gente trabalhar. Possivelmente uma floricultura aí, certo? Com um viveiro de plantas aí, ornamentais aí. Então, é isso. Vou trabalhar pra trazer o material. Encostar pra fazer pelo menos a sapata. Primeiro eu vou limpar. Aí depois do terreno limpo eu compro esse material. É o tempo que vai chegando esse bloco ali pra tá fazendo a casa do meu pai, certo? Aí eu trabalho ali na casa do meu pai. Um outro dia eu trabalho aqui. E vou fazendo alguma coisa, certo? Faço lá, eu faço aqui. E a gente vai vendo o que que dá pra gente ir construindo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço a todos. Valeu, valeu.